Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal MarkBR. Hoje eu vou gravar a GVG desde o início, hoje é contra Twin Flames, então vamos ver o que vai dar. A gente leva bastante surra aqui no modo inicial, mas bora esperar para ver o que vai dar. Tô com um pouquinho de lag, mas vai dar para dar uma jogada, eu acho. Minha shinobi seguiu ali, vai matar? Não matou? A minha pode ser matada, hein? Então eu vou gravar aqui toda a GVG dessa vez, desde a primeira batalha, tá? Essa daqui é a primeira batalha até a última, beleza? Então fica acompanhando aí, já chega deixando aquele like, se inscreve, ativa o sininho. A gente bateu a meta dos likes do vídeo da classe Arqueiro para fazer o vídeo da próxima classe e amanhã estarei trazendo vídeo da próxima classe para vocês, tá? Então fica atento aí, também vai ter meta de like para a gente conseguir... Para a gente conseguir estar fazendo o da próxima e assim sempre seguindo da melhor maneira, tá? Sempre tentando fazer com que tenha conteúdo de todas as classes, né? Como eu falei, dessa vez vai sair de todas. Não sei como é que eu vou fazer porque ainda vai faltar algumas classes aí para deixar 100%, tá? Mas eu vou estar tentando trazer todas. Tentando não, eu vou conseguir todas as classes aí para ajudar a todas as pessoas aqui que fortalecem o canal, tá? Deixa eu dar um mergulho ali, a fena ainda não estava ativa, quase que eu rodo. Galera, sempre eu estou vendo aqui que quando eu boto meta de like a galera tenta comprar mais a briga, tá? Então, eu queria muito, muito estar batendo pelo menos 40 likes em todos os vídeos, até em vídeos comuns, assim, de evento, para estar fortalecendo, né? Vocês sabem que hoje é praticamente o meu ganha-pão, né? Aqui a parte de jogos. Então, eu queria muito poder contar com vocês, né? Eu sempre estou ajudando vocês, praticamente eu não estou ganhando nada ultimamente da plataforma, né? Está tudo travado para mim. Espero que em breve resolva isso, né? Faz meses que eu estou nesse dilema aí absurdo, mas uma hora vai ser resolvido, né? Então, eu espero contar com vocês, né? Eu sou grato, muito grato à galera da mentoria, tá? Para quem não sabe, eu faço acompanhamento com a galera aí das contas, de como ajustar, do que melhorar, onde investir, como refinar a runa. Não adianta você ter a runa boa e ela não está refinada certo. Então, tem várias coisas que eu vou estar passando para vocês, tá? Então, espero poder contar com vocês também. Para quem quiser fazer a mentoria, tentar agendar aí, né? Muitas semanas eu acabo bem cheio, né? Até pelo valor ser bem acessível. Então, nem toda semana eu consigo. Mas, para quem quiser aí, me chama lá no privado do WhatsApp para a gente estar vendo isso daí, tá? Para a gente estar se fortalecendo, né? E da melhor maneira. Outra coisa também, tem um Pix aí na descrição do vídeo, junto a onde está o grupo do WhatsApp, tá? Você pode estar fazendo um Pix de qualquer valor para estar me apoiando, né? Para estar apoiando o canal, né? E fortalecendo também, tá? O Pix ajuda bastante, tá? Pode ser de qualquer valor o Pix, tá? Então, pode fortalecer aí, beleza? Essa primeira aqui a gente está conseguindo levar, né? Vai conseguir levar, eu acho que antes do tempo, né? Levou, já. Já foi. Levei duas torres. Eu acho que eu levei a última e a primeira. Ninja bateu, né? Sete pessoas. Juizado aí, levando geral. Ninja fez mentoria recentemente, né? Sentiu muita melhoria, né? Pelo que ele falou. Ele sentiu muitos avanços na conta. São detalhes, muita coisa que as pessoas deixam no passado despercebido. E a gente vai ajustando, tá? Então, tudo faz a diferença, né? Para a sua conta ficar melhor, tá? Então, galera. Aqui na primeira etapa da GVG, eu já falei várias vezes, né? O grande segredo é, se o time é mais forte, segura a torre, tá? O outro time é mais forte, segura a torre. Se o teu time é mais forte, você tem que ir para cima, mas com cautela. Se for pau a pau, segura na tua torre, mata os oponentes e depois avança para a torre deles, tá? Você vai ter um tempo aí para bater bastante. Viu eles chegando? Vai recuando para você não passar aperto. Porque se a galera te mata, fica muito mais fácil depois de ir ali. Porque tem um delay absurdo, né? Demora muito para você conseguir voltar a vida ali para... Deixa eu sair da montaria aqui. Chegar a causa. Acho que é o mesmo time, né? Que a gente pegou da primeira. Com a certeza. Vou nem usar edges agora. Vou usar só... Golpes é um bonito, hein? Essas espadas saindo do chão é bonita demais. Esse samurai é muito louco, mano. Cara, que pet fantástico. Ficou todo doido para pegar ele. Falta duas orbes. Então, próximo evento... Já comecei hoje, né? Praticamente a juntar diamante para isso. Mas... Por 10 diamantezinhos... Por 10 girinhos no evento, eu não consegui pegar um diamante do tempo garantido. Matei a torre de novo. Mas... Opa, não. Se vocês ficarem juntos, vocês vão morrer. Só dei assistência mesmo. Meu foco como arqueiro, tá, gente? O foco do arqueiro, do mago, da galera que bate de longe aqui... É, de fato, você derrubar a torre, tá? Não adianta você estar focado em matar, 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 matar. Você precisa estar derrubando a torre que você pode bater de longe. Um espadachinho aqui, por exemplo... É... Não pode estar entrando toda hora. Ele depende do bonequinho. Então, deixa ele travar os PVP antes, tá? Deixa ele travar os PVP antes para você não ficar... É... Eu não vou matar ninguém também, hein? Fui de... Caraca, você tá com o que? Zero de vida? Caramba! Ó, tu vai cá. Matou. Boa. Matou e morreu. Mas tem boot aqui, né? Tem uns bootizado aqui. Não tem segredo. Pegou time fraca porque a gente ainda não pegou um time pau a pau, né? Para eu mostrar para vocês. Mas... Em breve vai aparecer aí. Agora tá vendo o cara aqui. Que é... Real aqui. Tem dois bootizado no time deles. Dois não. Três. Fazer minhas assistências. Ai, 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 ai. Que isso? Que isso, torre? Bate devagar. Derrubei uma torre e fiz duas assistências. Não fiz muita coisa não agora pelo time. Fiquei útil. Eles ainda estão ganhando, né? Na quantidade de cristal. Vai ficar para o PVP. Não tem para onde correr. Pegar aqui os baús itios. Só um até agora. Quando a gente entregar passa os 20, né? A gente pega mais um baúzinho já. Não. 17. Eles estão bem na frente, na verdade, então. De novo. Ó, 22 mil eles estão na frente, hein? Eles estão com bastante ativo. Eita. Pegamos partilha em andamento. Não gosto muito não quando é assim. Não, todo mundo nem vi. Deixa eu ver se morreu alguém da gente. Não. Partilha em andamento é um não curto, gente. Porque. A gente fica naquela de ter que ultrapassar a quantidade de cristal. Essa daqui eu acho que estava bem no início, né? Então vai dar para passar de boa. CK está arriscando a vida aqui toda hora. É o ruim do espadachim nesse evento, né? Mas espadachim e malandro. Caraca, o quebra-ferro nem me acertou, cara. A gente tirou um dano, não. Sai daí do meio, doente. Caraca, tentando sair, não consegui. Eu tenho um Divino 3 aqui. Divino 3, revelação, alguma coisa. A gente não conseguiu derrubar a torre. Eles vão derrubar agora a nossa. Ah, o Kiki está vivo com o restinho de vida. É, vai, vai derrubar, vai derrubar. O cara veio por meio das duas torres. É muito doido, cara. Em vez de derrubar a torre. É isso que eu falo, ó. Dorre está com um quarto de vida. O cara batia de longe. Podia ter esperado? Podia. Ele ia fazer mais pelo time dele, né? Mas... Não quis. Quis partir para cima. Para cima aqui. Agora não tem tanta brincadeira, não. Com esse Divino 3 aí vai ficar complicado. Ai, corre, corre. Agora eu volto. Tentar dar uns daninho, né? Ele está com a... Pegar uma vidinha aqui atrás. Se tiver ainda, não tem. Aqui, ó. Estou com pouca vida. Dá uma segurada. Ah, cara. O cara não me acertou. Eu não vi que era mago, cara. O Divino 3 é mago? Não, tem um Divino 2 também. Essa daqui vai ser complicada, hein? Eles vão derrubar a torre agora, eu acho. Se não derrubar é porque eles estão vacilando. Eu vou passar diretão na próxima e tentar derrubar aqui a torre. Porque eles vão derrubar... Ó, destruíram. Já passaram com mil pontos na frente, né? Então a gente precisa urgente derrubar a torre. E dano de mago é tenso, tá? Dano de mago é tenso. Cadê ela? Preciso derrubar. Ai, ai. Morri pra torre. Correndo do carro não. Morri pra Shinobi mesmo. Ai, meu Deus. Isso aqui tá difícil, mano. Tá, mataram. Agora vocês precisam derrubar a torre o mais rápido possível. Ai, a maguinha aí. Essa maguinha aí tá dando dano, hein? Morreu, pô, malandro. Agora o trash que tinha aqui que tinha que dar uma cipoada nessa torre aí. Ó, essa hora era a hora de eu bater na torre, entendeu? Aqui, no caso, só o ninja, né? Que conseguiria bater tranquilo. E aqui, aqui. Só que os dois tão meia vida ali, né? Então fica bem complicado. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Ao invés de ir andando. Eu vou fortalecer isso daqui, hein? Vou fazer o seguinte. Eu vou pro... Pro suicídio aqui, ó. Vou jogar pra lá, ó. Preciso derrubar a torre. Não quero nem saber. Eu preciso derrubar a torre. Meu objetivo é derrubar a torre. Cara, falta muito pouco se não derrubou. Nossa. Tem 45 segundos pra alguém dar um tapa nessa torre, cara. Não vai dar pra mim. Tenho... Não tenho 10 segundos. Não vai dar tempo pra mim. Mesmo que eu corra, não dá. Eu não consigo chegar em 10 segundos aqui. Perdemos porque até finalizou o bagulho, né? Acho que já vai ser os duelos agora. É, 10 segundos. Isso mesmo. Entrar pra batalha. Vamos votar. Vamos votar. Então... E... Deixa eu ver quem... Botar no arqueiro, né? Arqueiro não. Aqui é atirador. Arqueiro tá aqui. Agora vamos pra parte dos duelos. Treta grande. Vamos ver o que que vai dar. Na parte dos cristais, a gente perdeu por 5 mil. Essa partida agora, que a gente foi... Tinha ali aquela maguinha que tava atrapalhando. Não, maguinha não. O atirador, eu acho, né? Que era o Divino 3. Ali complica bastante, né? Se o cara souber jogar de atirador e pegar uma área boa... É... Complica bastante pra gente. Então... É... Ali foi um vacilo. Dava... Dava pra gente ganhar. O que que é interessante? Por exemplo, aqui não rola, né? Mas, se você joga Discord com tua PT... Você consegue ali tá... É... Meio que conversando, falando o que fazer. Por exemplo, o ideal era... Espera eles baterem. Na torre, a gente fica na área da torre. Fica estunando eles dentro. O espadachim puxando pra dentro. Pra gente conseguir matar eles e avançar na torre deles. Aí recua quando eles estiverem voltando. A gente vai ter uns 30, 40 segundos ali. Até eles chegarem na torre deles. A gente recua. Puxa eles de volta pra área e faz isso de novo. Isso são estratégias que você tem que ter, né? Então, se você não tá conversando com o seu time... Não dá. Essa agora, provavelmente, a gente ganharia ali. Tá 40, 45. Ia ficar empatado. Porque eles deixariam de ganhar 2 mil cristais. E a gente ganharia, vamos dizer assim, uns 2 mil cristais. Então, ficaria muito pau a pau ali. Por pouquíssima diferença, tá? Vamos lá. Vamos ver essa trocação. Entre a galera. Tem gente que eu sei que joga bem. Tá? Aqui. Vamos ver aí como é que vai sair. O Uzeto, ele foi do nosso time, né? Do Conflito dos Deuses. Quem acompanhou lá os primeiros dias que eu fiz a live. Viu a gente jogando junto lá. E fez um bom dano. Ele tava jogando muito bem. Eu nunca vi ele jogando x1 assim. Nunca reparei ele jogando x1. É justamente a Maguinha lá de Vino 1, né? Que tava dando um trabalho. Olha aí a besteira, né? Você vê o que que acontece? O cara ativa Shinobi. Se o cara tem Arquideus. Ele leva mais dano, tá? Então, acaba que você leva uma paulada maior. Lá na descrição da Shinobi tem isso daí. Então, era pra Maguinho ter ganho até mais fácil. E a Maguinho aí, eu não sei se é RB fake, tá? Mas... É... A Maguinho... A Maguinho ganhou. Né? Seno Divino 2. Não sei se ela é mais do que isso. Se alguém sabe. Né? Sempre tem gente que vê. Deixa aí nos comentários. Ai, que sono. É o que que a galera tá conversando aqui? O Blade Master ganhou. Jade ganhou. Jade ganhou bem, na verdade, né? Nossa, que espalada danada foi essa, velho? O efeito desse Samurai Azul é muito bonito, né? Queria só ter ele. Não precisava nem ser o azul, não, mas... A Ivy tá tentando fugir da Aegis, né? Pra ganhar um tempo. Mas acabou que... Conseguiu jogar certinho, né? O atirador tá jogando certinho. Prendendo ela ali. Não deixou acabar a Aegis. Agora ela levou. E agora começa a brincadeira maior, né? Baby joga muito. Ela sabe jogar muito bem de oráculo. Então... Se ela usou o Samurai num time agora, que eu acho que foi até sem querer. Matou. Shinobi levou. Briga de cachorro grande agora, hein? Já começou com a Foga Eterna insana. Pra não levar dano. Ela vai levar dois, hein? Vai levar também esse daí. A Espectral dele ativou. Shinobi dela ativou. Ou foi a dele? Já levou de novo. Agora o Rébiki. Esse Rébiki, ele joga muito bem. Toda vez eu reparo, ele joga muito, muito bem mesmo. Tá? Então ele chega a levar divindade. Eu não sei se é Rébiki também, mas eu acredito que seja pelo menos um pouco. Mas ele joga muito bem a jogabilidade, tá? Olha o talento aí dos Samurai. Cara, que esse talento é muito lindo, cara. Muito lindo. Já é um... Um roubo a esse Samurai, né? Tipo, ele é muito forte. Jogou muito. Jogou muito o Rébiki. Kyu Kyu. Fire Fênix. Achei que essa mina aí desse atirador não funcionou não, hein? Funcionou não. Esse talento do Dragão Fada é muito bonito também, cara. São os mais bonitos pra mim até agora. E o do Filho do Diabo da página 2 ou 3, cara. Que sai uma mãozona de baixo. Muito top também. Esse do Filho do Diabo. Esse do Samurai que sai as espadas num círculo. E o do Filho do Dragão Fada que ele voa e joga as bolas que dá um dano absurdo. São muito bons, cara. Subos contra o Mito. Ó, o Mito vai usar o Dragão Fada voando. Não. Não vou usar não. Morreu. Uai. Mito usou a S. Eu nem vi. Pronto. Agora. Agora é o problema, né? Nossa. Só essa Shinobi aí já vai levar muita vida dele. Caraca. Deu muito dano no Subos, hein? Muito dano mesmo, hein? Jogou. Jogou bem o Subos. Muito bem. É difícil jogar contra o Axe. Mas é o Asking, né? Mas é... É... Foi muito bem, né? A batalha foi muito boa. Ganhamos, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí. Bota pra todas as notificações. Não esquece, quer ajudar mais ainda o canal? Tem um Pix aí na descrição, tá? Que você pode fazer um Pix de qualquer valor pra fortalecer. E também tem as mentorias. Se você quiser fazer uma mentoria, chama lá no privado pra gente... Pra eu poder te explicar melhor isso daí, tá? Se não pode ajudar... Dessa forma, ajuda com like e compartilhando. Que você já me ajuda demais. Então é isso, galera. Valeu e... Até o próximo vídeo.